Navegar avança para o meio da sala Ela começa a cantar E os que a queriam comprar Sentam-se à mesa a olhá-la Canto antigo e tão profundo Que vindo do fim do mundo Apresse-se pranto ao pergão E todos os que a ouviam A luz das velas pareciam Devotos em oração